Olá, eu sou a professora Débora Macedo, eu sou professora de Seminares Temáticos para o curso de Licenciatura em Química, Seminares Temáticos 4, e eu vim explicar para vocês como vai ser a avaliação regular e as demais avaliações a partir dela. Quem precisar fazer ainda uma avaliação de reposição, uma avaliação final ou ainda uma avaliação de repercurso, elas serão todas da mesma forma que vai ser uma apresentação de uma micro aula. Então nós vamos começar apresentando para vocês o modelo, na verdade as orientações que nós elaboramos para ajudar vocês com a produção dos slides dessa micro aula. Então a gente faz um slide de apresentação, onde vai ter o nome do professor, a disciplina, no caso não vai ter o curso, mas pode ter a série, o título da aula que você vai ministrar. Em seguida, você coloca os tópicos da aula, então preferencialmente textos compactos, pequenos textos ou frases, até mesmo palavras para nomear os tópicos da aula. Título, escolha uma fonte legível, dê preferência para a Roma, o Calibre, o Halilui, o Arial. Para o título, use o tamanho 32, que é uma fonte um pouco maior. Para o texto, use o tamanho 24, também não pode ser nada muito grande, nem nada muito pequeno, use cores escuras, que sejam neutras, como cinza, cinza escuro, não cinza claro, preto, azul, marinho, cores que destaquem, mas que não machuquem os olhos, não sejam ruins para a visão. Nunca cores que cansem a visão, como amarelo, verde, vermelho. Essas cores, elas podem ser usadas para destacar alguma palavra no texto, preferencialmente como destaque, não como preenchimento todo do texto. Coloque em modo de apresentação para visualizar melhor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a minha apresentação em modo de apresentação para vocês. E aí você fica com uma tela toda cheia e fica melhor a visualização para quem vai acompanhar a sua apresentação na hora que você estiver ministrando a sua aula. Desenvolva a sua aula nos slides seguintes. Use animações, tópicos, imagens. Não exagere no texto. Então, eu vou tirar aqui do modo de apresentação, apertando a tecla ESC. Então, para vocês observarem que aqui nós colocamos uma animação e também nós inserimos a referência de onde nós encontramos essa animação. Então, é muito importante que todas as imagens, textos de outros autores em que você se baseou para fazer a sua micro-aula, para elaborar a sua micro-aula, que você referencie a imagem abaixo da imagem e o que você usou na videoaula, pelo menos lá no final, no local que é indicado para isso. Então, é muito importante referenciar. Vou mostrar para vocês aqui novamente que quando a gente está com ele em modo de edição, que é o caso aqui, o PowerPoint, que é o programa que eu usei, a imagem fica estática, a animação. Mas quando eu coloco em modo A, apresentação, ela se movimenta, né? Ela atinge o objetivo que eu tive na hora de escolher essa animação. Vou sair novamente aqui. Então, você pode usar imagens, você pode usar animações, você pode usar sua criatividade para que você, você pode usar emojis. Então, a sua criatividade aqui é importante para que você chame a atenção do seu estudante para a aula, mas também que não fique nada exagerado. Tudo por moderação. Aqui, novamente, o título. Então, utilize sempre que é possível imagens que ilustram sua fala e que estejam de acordo com o conteúdo exposto. Então, todas as imagens que você for usar, tem que estar conversando com o texto que você trouxe, com a informação que você está passando. Para que ele consiga, seu estudante, relacionar a imagem com o texto. Então, dessa forma, ele vai ter, para a aprendizagem dele, o visual, que é a imagem, e também vai ter a audição, que são as informações que você está expondo para ele, colocando para ele. Então, observe a resolução da imagem, utilize imagens com qualidade de visualização. É muito importante que a imagem tenha uma boa qualidade para que consiga atingir o objetivo que você pretende, que é fazer esse casamento entre a imagem e as informações que você está dando ao estudante. Um exemplo disso que eu estou falando são esses dois slides, essas duas imagens, que uma aqui traz, são as mesmas informações, mas elas foram colocadas de maneiras diferentes. Então, aqui é a Educação Ateniência e Espartana. Reparem que o título está à esquerda, já esse título está centralizado, que é o melhor. Aqui nós temos dois parágrafos de informação. Aqui nós temos uma informação destacada, mais espaçada, que preenche mais esse espaço. Então, essas duas, ao invés de colocar as duas e encher o slide de informação, nós separamos em dois slides. Um para essa primeira, para esse primeiro parágrafo, e o outro slide com essa segunda informação, um sobre Esparta e outro sobre Atenas. E aí, ao invés dessas três imagens relacionando essas duas informações, nós usamos uma única imagem para relacionar com a informação sobre a cidade de Esparta e a educação que era oferecida lá na época. Então, a educação desse cidadão não é de um cavaleiro, mas de um soldado. Olha aqui o soldado, objetivando preparar a forma física e insuperável. Sua formação intelectual era pouca, consistia em alguns poemas homéricos e uma iniciação musical. Então, essa imagem ilustra bem como é que era a educação em Esparta. Então, reparem, percebam o que você acredita que seja visualmente mais limpo, que o estudante consiga perceber e fazer a relação da imagem com a informação. É o primeiro slide ou é o segundo slide? A formação foi colocada aqui em destaque. Então, observe como nós podemos sempre melhorar aquilo que a gente já acreditava que estava bom. Então, temos as referências. É importante que você coloque uma mensagem ou uma imagem de encerramento da apresentação. E chegamos ao fim. Claro que vocês não vão utilizar esse slide aqui como referência, porque é um slide do Certec, da educação à distância do IFM. Então, vocês procurem modelos de slides que têm disponíveis na internet. No aplicativo Canva tem bastantes slides e modelos que vocês podem utilizar, gratuitos. E outros aplicativos, outros sites que têm muita diversidade de slides. Importante também destacar que vocês podem usar as próprias animações do PowerPoint. Então, é uma imagem com animação ótima, mas você pode também usar animações, por exemplo, para os textos. Então, esse texto aqui, eu vou aqui em animações e aí eu tenho nenhuma animação, que é o que eu vou apertar hoje, aparecer, aí eu posso testar. Pronto, só apareceu. Deixa eu verificar se realmente ele foi. Eu vou tirar essa animação daqui. Vou excluir. Eu vou colocar essa animação. Novamente, vamos... Não parece não, vou colocar esmaecer. Pronto. Ainda não deu certo, eu vou voltar. Eu vou colocar... Nessa daqui. Eu vou colocar... Surgir. Nessa daqui, eu vou colocar... Aparecer. E essa daqui, eu vou colocar... Dividir. Só para a gente testar. Então, coloco o modo apresentação e... Sigo. Dois cliques. Apareceu. Surgiu. Apareceu. Então, reparem que existem formas, né, de animação que a gente pode colocar também na própria imagem, né, mesmo sendo uma imagem estática, parada, a gente pode colocar uma animação como ela vai aparecer nos nossos slides. Isso também é uma forma de chamar a atenção. Claro que não pode ser nada gerado. Aqui eu coloquei três tipos diferentes, então, que você faça isso com moderação. Eu coloquei até para que esse aqui fosse diferente e chamasse mais a atenção ainda para o que eu quero, né, que eu acho que é o melhor tipo de slide. Então, existem várias possibilidades de a gente fazer... Então, nós temos essas orientações para a preparação dos nossos slides. Quero mostrar para vocês também aqui as orientações que vão se instalar no AVA sobre a avaliação regular e também sobre as demais, que serão as mesmas orientações, tá? Então, abaixo, segue as orientações para a elaboração do material didático necessário para preparar a microaula. Vem como para o momento da regência, que é na hora que você, né, está lá de fato ministrando a microaula. Então, primeiro, escolher um conteúdo de um dos três anos do Ensino Médio, construir um plano de aula, eu já mostro para vocês também o modelo que a gente tem, elaborar uma microaula a partir do plano de aula. Então, o plano de aula é importante que ele seja construído primeiro, porque ele vai ser o nome criador de como você vai, de fato, ministrar a microaula e fazer tudo o que precisa aí naquele momento. elaborar a avaliação da aprendizagem, então é muito importante que você, ao preparar o conteúdo que você vai ministrar, você prepare também uma avaliação da aprendizagem daquele conteúdo para que você aplique a final do momento expositivo, né, do momento participativo de aula de aula. Enviar no AvaMoodle o plano, os slides e a atividade que você fez, né, de avaliação da aprendizagem, para a composição da nota. Então, percebam que são três arquivos que vocês vão encaminhar no Ava para a composição da nota. O plano, os slides e a atividade que você preparou. Isso antes de você apresentar a microaula. Então, o coordenador do curso, ele vai, posterior a esse envio desses materiais para análise, porque eles precisam ser enviados antecipadamente para análise de quem vai acompanhar a apresentação de vocês e aí depois vai ter o período que vocês vão apresentar, né, o dia ou os dias que vocês vão apresentar a microaula e aplicar a avaliação da aprendizagem, né, que vocês vão expor aquilo que vocês prepararam. Essa atividade, ela pode ser feita em dupla ou individualmente. Eu coloquei assim porque, quando é microaula e vocês ainda estão na metade do curso, não sei como é que está aí o domínio de vocês com esse tipo de atividade, né, ou como vocês estão fazendo esses exercícios, se vocês estão fazendo, né, de apresentação de microaula, é um momento muito importante. Então, se você se sente à vontade para fazer individualmente, faça individualmente, pode. ótimo. Se você ainda não se sente seguro e prefere fazer com uma dupla, também não tem problema. Ótimo. Então, desde que a dupla construa os materiais e apresente também a microaula, faça várias aprendizagens juntas, tá? Então, nós, todos esses modelos, eles estão no AVA, tá? Tanto o modelo do plano, como de orientações para preparar os slides, como eu já mostrei para vocês, só não de atividade de avaliação de aprendizagem, né, que é vocês que vão construir de acordo com o plano de aula de vocês. A composição da nota regular e das demais, que também vai ser da mesma forma, a composição não muda, é a entrega do plano que vale um ponto e meio, a entrega dos slides que vale um ponto e meio, os slides, né, se tiver tudo ok, bem avaliado, ganha um ponto e meio. A atividade avaliativa, o que vai ser avaliado dela? Se ela está condizente com a aula que você apresentou, né, com os objetivos pretendidos. Então, se ela estiver condizente com o seu plano, então você ganha um ponto e meio, tá? A apresentação da microaula vale três pontos e a aplicação da atividade avaliativa vale dois pontos e meio. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu esqueci de falar aqui sobre essa tarefa de reúno, que é a avaliação regular, né, o que vai mudar para reposição, para final ou para repercurso, é o conteúdo. Nenhum, se você precisar fazer mais de uma dessa atividade de microaula, nenhuma delas vai ser com o mesmo conteúdo. Todas as vezes que você for apresentar, se for necessário, e preparar o material, vai ter que ser de um novo conteúdo. Então, se você escolheu para avaliação regular, tabela periódica, por exemplo, aí na próxima, né, você já não vai usar tabela periódica, você já vai usar reações, ou hidrocarbonetos, então sempre vai ser um conteúdo diferente, todas as vezes que você precisar repetir isso por um caso. Então, o modelo de plano de aula está aqui, ele é bem simples, se vocês quiserem utilizar outro modelo também não tem problema, mas ele precisa ter o básico, né, que são as informações do professor, a série, a data da microaula, qual é o componente curricular, o objetivo geral, né, o objetivo geral da aula, o conteúdo que você vai abordar, os objetivos específicos, né, que devem estar casados, né, conversando com o objetivo geral, eles são, os objetivos específicos, eles são utilizados para atingir o objetivo geral, que é o maior objetivo que você quer na aula, os procedimentos metodológicos, né, como é que você vai fazer para administrar essa aula, que você vai trazer os recursos didáticos, você vai utilizar outros slides, você insere aqui, tá, os instrumentos de avaliação, o que você vai fazer para fazer a avaliação dessa microaula, né, aqui tem participação, tem uma atividade proposta, se você quiser esmiuçar mais aqui ou fazer outro tipo de atividade também, tem que descrever aqui no instrumento de avaliação, além das referências, né, que são, esses tópicos são tópicos que não forgem de um plano de aula, tá, mesmo você utilizando outros tipos de modelo. E a avaliação da microaula, ela vai ser feita de acordo com essas orientações aqui, tá, quem for avaliar microaula vai usar essas orientações para fazer essa avaliação. Então, elaboração do plano de aula, tá aqui a avaliação, desenvolvimento da aula do estagiário, né, tá aqui a avaliação. Então, reparem que tem aqui, ó, avaliação já para o plano e tem a avaliação já para o desenvolvimento da aula, que é o momento da sua apresentação. O cálculo da presente ficha é A mais B. Na verdade, né, esses critérios aqui, eles vão ser utilizados para registrar essa nota aqui, ó, que é de entrega do plano, tá? A nossa entrega do plano é só a entrega que vale 1.6, é só eu entregar? Não, é a avaliação do seu plano de aula. O que que eu vou considerar? Os objetivos, o conteúdo, a estratégia, o seu curso, a avaliação, a previsão do tempo. Então, você lá no seu plano, você colocou de 20 a 30 minutos, 10 a 15 minutos, dependendo do tempo que for disponível para vocês. Na hora que você for apresentar, isso vai ser levado em consideração. E as referências que você utilizou, tá? Então, o plano de aula, ele também serve de guia, não só para vocês que vão apresentar microaula, né, que vão ministrar microaula, mas para quem vai avaliar também, para saber se você está seguindo o seu próprio roteiro. Então, é isso. Acredito que a gente conseguiu explicar para vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, entrem em contato pelo ambiente virtual de aprendizagem, com o seu tutor, deixando mesmo uma dúvida lá no fórum de dúvidas, tá bom? Que a gente retorna para vocês se ficou ainda alguma pendência em relação, ok? Como vai ser feita a prova regular e as demais provas, né, avaliações, a partir dela, né, a partir da prova regular futuramente. Muito obrigada!